Ele é designer, professor, ilustrador, escritor. Guto Lins, venha pra cá! Guto Lins, venha pra cá! O Felipe, que também é uma coisa... Eu e todos, né? Maravilhoso, as tuas. É, a prateia toda. Muito bom. Eu não tenho as pernas dela, mas também vou tentar. Deixa eu até cruzar diferente aqui, pronto. É. Não vamos competir nessa área, porque... Não, 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 não. Realmente é imbatível. Eu também tenho um livro aqui seu, Eros e Psique, né? Um eu abri pra poder ver, mas ele vem costurado. Me conta um pouco por que essa costura da Eros e Psique. É, já tem uma a ver, né? Na verdade, esse livro, mais do que um livro, a gente tem chamado ele de tubo de ensaio de alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Porque, na verdade, é um prêmio que a gente ganhou do Sesc, um prêmio de Fomenta a Cultura do Sesc Rio. E que uma das categorias era literatura jovem. E que, pela premissa lá do prêmio, ou era um livro totalmente virtual ou um livro híbrido. E a gente apostou pelo livro híbrido. Então, a primeira coisa que a gente fez foi se reunir tanto com o pessoal... A gente tem um escritório de design, trabalha com design gráfico há bastante tempo. Então, tanto com o pessoal de gráfico quanto de web, pra ver o que a gente poderia tirar desse produto... Tanto do produto livro quanto do produto web. Então, o livro, ele é costurado. Ele tem, ao mesmo tempo que ele tem esse link lá com o século XXI com a web, ele tem uma costura japonesa artesanal. E a gente precisava de páginas únicas. Então, por isso, essa costura... A costura também faz com que o livro não possa ser manuseado antes de você adquiri-lo. Eu sei, é pra vender na biblioteca sem ninguém ficar lá lendo o livro. Não só isso, porque na terceira capa tem uma senha, que é uma senha exclusiva de acesso à internet. Então, cada livro é uma senha exclusiva de acesso. Uma senha diferente? Uma senha diferente. É impressa uma a uma capa. Olha. E a edição é de quantos livros? Mil exemplares. E só tá à venda na Papel Craft do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que tá aqui em São Paulo também, na loja da Papel Craft. E na internet? A internet tem o acesso à internet. Na verdade, essa coisa que eu falei do tubo de ensaio parece um pouco papo brabo, assim, mas é isso mesmo. Na verdade, a gente tem condições, inclusive, de medir. Porque tem ferramentas, por exemplo, a gente tá falando do Belo, né? É o arquétipo do Belo, né? Então, por exemplo, a gente não mostra quem é Eros e quem é Psiquê. O Belo a gente não mostra. Tem uma ferramenta de construir retrato falado dentro do site, em que cada leitor constrói o seu Belo, né? E esse Belo pode ser voltado por outros leitores também. E a gente ranquear isso, inclusive, ver quais as coisas estão sendo mais acessadas ou não. Então, é um tubo de ensaio mesmo. É uma possibilidade de a gente ver até como essa ferramenta funciona como uma narrativa não linear, né? E o... Mas o texto é todo o teu? O texto é meu. Ok. O texto é meu e o projeto é meu, da minha mulher que tá ali, a Adriana, minha sócia. Não só uma mulher, como sócia. Fotografando todo mundo ali. Você tava sentada lá e veio sentar aqui, né? Não, favorece. Ah! Ela quis fotografar melhor. Tá certo. Então, tá vendo? Tem adesivos, tem coisas de fazer estesas. Tem, por exemplo, tem um papel que chama papel semente, que é, em vez de você mandar uma flor pra alguém, você manda o papel, a pessoa destrói o papel e germina uma flor. É verdade isso? Qual é deles? Eu não vou fazer isso aqui. É uma flor aqui, deixa eu te achar. Esse aqui. Esse é um papel semente. Quando eu olhei, falei, isso deve ser um papel semente. E esse aqui, se você arrancar a folha... Ele germina. Tem... Mas tem que plantar. Tem que plantar, botar... Não é mágico. Não, não, não. Não é mágico. E depois de um tempo, nasce mesmo. Então, tem receita de fazer biscoitinho da sorte pra você mandar recado pra alguém. Tem coisa pra fazer, fazer aviãozinho, mandar recado de amor por aviãozinho. Tem várias formas... Spread love, né? Tem várias formas das pessoas, dos jovens se encontrarem. Na verdade, o jovem também é um... Você falou aqui de adolescência, né? Dizem que jovem atualmente vai de 15 aos 50, né? Então, a adolescência hoje é bem ampla. Então, esse livro é um adolescente. Só vai até os 50? É que eu fiz 50 agora, então eu tô com... Acho que vai até mais. Então, já saí da adolescência? Ninguém me avisou? Agora, e além disso... Um. Tem toda uma coleção aqui, né? Sim. Mãe... É em homenagem à senhora, à sua mãe? É, a minha própria. Na verdade, assim, a minha formação em design, né? Como você tinha falado no início, eu comecei, assim, dentro do curso de design. Eu escolhi fazer um livro infantil inicialmente. Então, eu desde criança brinco com livros, brinco com livros até hoje. Mas, esse livro eu fiz especificamente pra minha mãe, provavelmente naquele ano, assim, que você tava meio sem grana pra comprar um presente. Resgatei o meu maternal e fiz um livro pra ela de presente. E ainda cobrou? Não, não cobrou. Eu pedi de volta. Depois, quando eu fiz o livro, eu vi que tinha samba. E aí, eu pedi de volta e comecei a apresentar pra algumas editoras e construí outros textos também. E tem, bom, e tem, são 11 livros? São 11. Tem um pra sogra? É, eu não sei porque é o que vende menos deles. Eu tô tentando entender ainda. A minha, a Adriana, a minha mulher deu uma ideia boa pra uma livraria outro dia. Em vez de estar na parte infantil, tô na parte de alta ajuda. Pode ser que isso faça vender melhor. Olha, isso é uma grande ideia. E tá na, tá na, na sessão de infantis o livro da sogra? Da sogra tá, eu acho que tinha que estar na alta ajuda. Criança, claro, porque criança vai olhar a sogra. E eu fiz pra minha sogra também, que tá assistindo agora, ela sabe que eu sou ela. Ela tá aqui também? Não, 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 tá na televisão. Tá vigiando de casa. Tá vigiando de casa, por isso eu falei dela. É. Tá aqui. Então, são 11 livros, eles conversam, né? Por exemplo, você consegue ver que é a mesma casa, são os mesmos elementos. Na verdade, família funciona assim, né? Tem aquela cadeira que tá na tua casa, que era a cadeira da tua avó, um tênis que o irmão herda do irmão, um quadro da parede que você lembra do teu avô, né? Os objetos também ganham essa, esse tom familiar, né? E o, também tem o pai? Tem o pai, claro. O pai tá aqui, ó. Passou aqui o pai, ó. Esse é o pai. O pai passou. O pai passou, é. O pai. E o pai, assim, e na verdade essa coleção extrapolou a questão do livro também. Ela já virou uma campanha de fidelidade do La Molle ano passado. Que eram canecas. Eu até trouxe depois uma caneca pra você ali, que era do pai. Obrigado. A Toque Stock também fez pro Dia dos Pais agora vários produtos do pai também. Então, a coisa de extrapolar um pouco a literatura também é engraçado. Dia das Mães, então, vai explodir. Já passou algum Dia das Mães, não? Já, já. Já, já. E já foi adotado. Essa campanha do La Molle tinha isso, né? Na verdade, eles depois deram o retorno pra gente que todas as canecas acabaram antes do que eles previram, porque todo mundo queria as canecas, era a caneca do pai, da mãe, do filho, da filha, do avô e da avó. Era o sexteto básico. Agora tem o pai, a mãe, o filho da mãe. O filho da mãe também. Tem. Na verdade, tá tendo uma campanha agora na internet, uma amiga entrou também, fazendo a campanha pela tia. Tão querendo o livro da tia, o livro do tio. Tem gente querendo o livro do padrinho, sei lá. Vamos, passa uma campanha aí que a família pode crescer sempre, né? Olha, do vizinho. Do vizinho. É. O bombeiro, né? Amigo. É. Tem do amigo ou não tem? Do amigo não tem. Nem do padrinho. Pai é padrinho também, né? Mas não tem o... Padrinho, aliás, é uma tradição, padrinho de criança, é uma tradição que não é levada tão rigorosamente quanto era antigamente, né? É. Na verdade, por exemplo, os meus dois filhos, coincidentemente, os dois têm um padrinho e têm três madrinhas, todos os dois. Você gosta? Não sei se é uma matemática, assim, a gente acabou optando por mais madrinhos do que padrinhos. Não porque os padrinhos são menos importantes. Não, a madrinha cuida mais, talvez. Cuida mais. A madrinha tem essa segunda mãe, essa coisa de ser uma segunda mãe, né? É. Vamos ver umas ilustrações suas? Tem que ter lá? Deixa eu ver. Isso aí é um... A gente tem um escritório, né? A gente tem um escritório de design. Esse foi um prêmio que a gente ganhou, foi uma caixa promocional do Gil. Do Gil, né? Que a gente fez. Que, na verdade, era um resgate dos LPs que ele tinha na Universal. Então, uma caixa de LP, só que cheia de CDs dentro. Isso é um trabalho muito interessante. Vai virando, vai trocando, William. O Fat Family, na verdade, é uma capa que é 2 em 1, porque tinha um corte para encaixar os quatro. Esse aí, por exemplo, o grande problema que tinha para essa caixa era encaixar oito pessoas enormes num 12 por 12, né? Que é o tamanho do CD. A gente optou por 4 a 4. Até quantas pessoas dá para fazer? Ah, uma é facílimo. Oito era que era difícil. Tá certo. Eu concordo. Oito. É verdade. Esse também, o Brasil no Cínima, isso foi para a Mostra em Cannes. É um cartaz também que eu gosto muito, que a gente fez ele com a solução. Esse foi para o Terra Estrangeira. O Terra Estrangeira, a gente fez também tudo, abertura, cartaz, depois o material promocional também. É, esse eu conheço bem, né? É. O Terra Estrangeira, a gente fez tudo. Onde a Terra Acaba também é um cartaz que a gente gosta muito. Foi premiado em algumas, em Bianais, aqui no Rio e fora também. Ele tem uma solução tipográfica e toda em preto e branco, né? Você falou que tem um escritório. Opa, ele botou, ficou um ali que é o... Volta, vai. Volta, Willen. É esse? É. Esse foi um cartaz que eu fiz com a Milton, Vaz Pereira. Foi, Luen, a ver se dá para botar no telão daqui. Foi um projeto muito interessante, que eram peças de... Eram cartazes que nunca foram feitos, né? Que juntou um designer e um teatrólogo para fazer uma peça que nunca iria existir. Então a gente fez o rasgo da coração e essa brincadeira que tem do cabelo, né? Do menino. É, do prendedor. Então é toda uma brincadeira com elástico fazendo o coração. Também é um cartaz que eu gosto muito também. Você já notou a quantidade de cabelo que a mulher perde no chuveiro? Sim. Cabelo... E não fica careca. Não fica. E a quantidade de calcinhas penduradas também dentro do box. Também a gente nunca sabe o que tem, parece que tem uma indústria, né, que faz. Mas o cabelo é mais impressionante. Às vezes você pensa que é uma coisa de filme, de ficção, de terror. Que é um bicho que nasce ali na terra. Tem uma pia nascendo dentro do... Incrível. E não ficam carecas, né? Não, não fica. Mas sempre dizem, estou perdendo cabelo. Estou perdendo. Depois do boxe é controla. Imagina se não perdesse, virava tudo, sei lá, umas vassouras, umas coisas estranhíssimas. Aqui nessa série, quer dizer, a série de livros aqui continua, né? Sim, sim. Que tipo de medo você já pagou por causa da coleção Família? Ah, vários. Tem um grande amigo, o escritor, o Léo Cunha, que é um escritor mineiro. Eu e ele, eu com filho, ele com filha, a gente sentado conversando. Ele tinha acabado de ver o livro do pai. Aí começou a me contar a história que ele começou a ler do livro. Quando viu, estavam nós dois, dois mamães chorando no meio das crianças, no meio de todo mundo. E as crianças olhando para a gente sem entender nada, né? Dois mamães chorando. Então, na verdade, acho que o livro tem... A coleção Família toda tem essa característica de fazer chorar. Eu estava na Bienal agora, eu participei de alguns eventos na Bienal do livro agora, né? Recentemente. E o da mãe foi muito engraçado, porque eu comecei a chorar com as mães que estavam vendo também, né? Depois veio uma mulher me cutucar do lado, que você viu que tinha mãe chorando. Eu falei, claro que eu vi, também estava chorando, estava ouvindo ela chorando ali. Então, essa coisa, que não chega a ser um mico, né? Um mico do bem, né? Não, isso não é mico. É, mas acaba sendo um mico, sim, eu acho. Você acha? Ah, chorar na frente de todo mundo. Se eu estou lendo ali o meu livro... Não, não acho. Eu acho até muito... Mas, o Guto... Diga. O que aconteceu numa viagem que você fez a Porto Velho, num dos encontros do Proler? Eu participo há anos do Proler, né? Na verdade, o Proler agora deu uma baixada, que é um projeto muito interessante, né? Que é de fomenta a leitura e que a gente circula o Brasil inteiro, tá? Teve uma oportunidade muito engraçada. A gente estava sentado numa mesa com o representante do MEC. Eu, o cidadão, ainda bem que eu nem lembro o nome, a Digníssima e dois filhos adolescentes. E aí, a gente falando sobre o livro, cara, o assunto era literatura. Ele falando assim... Por exemplo, eu acho que todo ser humano tem um momento em que a gente aprende tudo. E tem um momento em que a gente ensina isso que aprende. Eu, por exemplo, eu já li todos os livros que eu tinha que ler. E o cara tinha 40 e poucos anos falando que tinha lido todos os livros dele, sendo representante do MEC, a cidade que eu estava, né? E aí, a primeira coisa que eu vi foi... Com licença, eu troquei de mesa, porque eu não ia discutir com o cidadão ali. E pensando na biblioteca do Midland, que morreu sem conseguir ler os livros dele inteiro, com 80 anos, 90 anos, não conseguiu ler. O rapaz com 40 anos, falou que já tinha lido todos os livros. E aí, você fica vendo, infelizmente, pelo menos lá, como é que era a representação do MEC. Na época da ditadura, do Costa e Silva, quando foi aniversário deles, que o pessoal se reuniu, o que a gente vai dar de presente para ele? Aí, um sugeriu, ah, vamos dar um livro. Outro falou, não, um livro ele já tem. Então, realmente, não precisava ser mais do que isso. Que nem a entrevista que você fez com o que fez o livro do Lula aqui, né? Falou exatamente, não adianta dar livro, porque o Lula, ele não vai ler muito também. É, não, mas a melhor frase sobre literatura do Lula foi numa bienal do livro, onde ele disse que tem que ler. Eu sei, é como andar na esteira, eu sei que é chato, mas tem que fazer. Dizem que é bom, né? Bom. Meu médico manda. É, eu conversei aqui com Guto Lins, que está lançando o último livro, é o livro Costurado, mas não é coisa de macumba, não. É proposital. Eu só queria fazer um apêndice, me desculpe se interromper, eu sei que se detesta isso. Eu não. Mas é para falar, como você citou no início, que eu sou professor também, estamos começando a montar agora no Rio um centro que vai ser de workshops e discussão e debates sobre o livro. O nome é propício, chama Fábrica do Livro. Em breve, me sigam no Facebook que vocês vão saber do que se trata. Muito obrigado. Guto Lins, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.